E o Governo vai apresentar dentro de 10 a Central de Riscos e de Registro de Bens Móveis, uma entidade que irá avaliar as garantias dos pequenos e micro empresários para terem acesso ao financiamento e poderem dar sequência ao seu negócio. Um dos problemas que os empresários cabem ver nos mais queixam é o acesso ao financiamento, principalmente os micro e pequenos empresários. Têm pouco capital, não têm um histórico de contabilidade organizada e têm dificuldades em apresentar garantias, um desafio que o Governo diz que será minimizado com a criação da Central de Riscos e de Registro de Bens Móveis, que vai permitir que os micro e pequenos empresários possam apresentar como garantias os bens móveis que estiverem na sua posse. Isso vai permitir que muitos bens que hoje não podem ser concedidos como garante para operações de financiamento possam ser concedidos e isso vai facilitar o acesso ao financiamento a muitos micro empresários em Cabo Verde. Quero também destacar que, para além desta medida, nós estamos a trabalhar com o Banco Central para permitir que micro bancos possam aceder às linhas de financiamento junto do Banco Central a custos mais baixos e de forma mais segura para poder repassar aos seus clientes. Essas duas medidas vão ajudar a alterar de forma radical as condições de acesso ao funding por parte dos micro empresários e da instituição de microfinanças, particularmente os micro bancos. E nós temos muitos micro empresários que estão a precisar de financiamento por parte da instituição de microfinanças e, ao criarmos essas condições, estamos a atingir diretamente esses micro empresários que precisam desta oportunidade para viabilizar o seu negócio e para melhorarem a sua condição de vida ou para criarem o seu autoemprego. O Ministro das Finanças considera esta medida muito positiva e diz que nos próximos dias vai fazer a apresentação formal desta central de registro de bens móveis. Olavo Correia garantiu também que o Governo tem estado a trabalhar com o Banco Central para ter um quadro legal para que os pequenos financiadores possam aceder às linhas de financiamento junto do Banco Central. Com a crise pandémica, para ajudar a economia, o Governo pôs em prática uma linha de crédito de 9 milhões de contos para socorrer os empresários. O Ministro das Finanças diz que esta linha está a correr bem, 2 milhões de contos, ou seja, mais de 20% do total já foram utilizados e se houver necessidade de aumentá-la, o Governo estará aí para o socorro financeiro.